Fogos de artifício, que coisa mais boba do que soltar rojão? Antigamente fazia parque, festa, mas hoje não tem mais sentido algum. Morteiros, rojões, esses instrumentos, esses fogos que fazem muito barulho, incomodam o próximo, judiam demais os animais. Há vários municípios que têm leis antifogos de artifício. Vou dar um exemplo ruim, aqui em Bragança Paulista, onde estou morando, no domingo, sete horas da manhã, o clube foi fazer um torneio de futebol e desde cedo rojões para tudo que é lado, a cachorrada não aguenta. As pessoas que acordam cedo durante a semana e só tem o domingo para dormir, sofrem também. Eu acordo cedo todo dia, não tem problema, mas eu fico pensando em quem não pode. Enfim, vai ter fiscalização contra esses barulhos no final do ano? Afinal, sabemos dos barulhos das festas. Até mais!